Olá pessoal, hoje estamos em mais um vídeo do canal Reno8 e hoje eu quero apresentar a vocês a reforma, a reciclagem de uma cama que a gente ganhou e essa cama ela veio desmontada e eu montei já ela aqui para adiantar o vídeo, para não ficar muito longo, ela já está montada aqui e já fiz a tela também e agora eu vou fazer as outras partes dela para fazer uma pequena mudança nela e pintar também todinha, deixar ela toda pintadinha. Vou montar aqui a grávida que a gente vai colocar em cima Fica a cama normal, mas depois que eu terminar ela vai... Então aqui ó, eu já estou emmaçando essas peças, que são as peças que eu vou acrescentar na cama, colocar nelas lá para ter uma pequena mudança e como elas são também reaproveitáveis, que são as tábuas que nós estamos aproveitando de um de pinhos que eu consegui, já lixei, agora eu vou emmaçar para ficar bem mais vizinha, desculpa aí o barulho da rua, mas é porque aqui é meio assim mesmo. Então, dando continuidade à pequena reforma da cama que eu estava fazendo, e agora eu vou pintar ela todinha, fazer com que ela fique novinha no fundo, tá bom? Então eu vou dar uma pausazinha, porque o compressor faz muito barulho, aí depois a gente retorna. Galerinha, é o seguinte, hoje o rovô ele reformou uma cama velha e transformou na cama muito, muito linda. E hoje eu vou aqui mostrar para você, ele fez passo a passo, claro, ele montou, pintou, fez tudo passo a passo. E hoje nós vamos mostrar a finalização dela, como é que ela estava. E aí galera, para dar uma forçinha aí para a gente, deixa o like, se inscreve e aperte o sininho para não perder nenhuma notificação. Então, vamos da cama, assim, rola assim. Então galera, se você gostou dessa transformação, e quiser transformar uma coisa velha na coisa nova, é só você fazer, né? Ver as instruções que o vovô fez. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve e aperte o sininho. Tchau! Tchau!